Fortaleza 2017, e eu gosto demais de mostrar a camisa de jogo quando tem o patrocínio tampado. O patrocínio tampado tá cada vez mais em desuso, né? E esse aqui é muito interessante, porque tampou aqui o cimento Apodi, né? Passou ele pra baixo, porque não pagou, de certo. Tô brincando, mudou. E, desculpa, passou ele pra baixo? Não, passou ele pra cima, pequenininho. Aqui embaixo, tinha um outro patrocínio, vamos ver o que que era. Era um outro aqui, de, não sei. Mas aqui tinha outro patrocínio também, que foi tampado. E aqui também tinha outro patrocínio. E foram feitas em épocas diferentes, porque esse vermelho aqui, é diferente desse vermelho aqui, que reproduz o desenho da camisa. Uma das primeiras camisas da marca própria, 1918. E com... Gente, tem patrocínio, olha aqui, cartão de todos. Você patrocínio, olha aqui, mais um patrocínio tampado. Então, assim, a camisa mudou, deve ser camisa de final de temporada. Então, as pessoas... As marcas apenas adaptam as camisas, né? E, mais falando do modelo, um dos modelos mais bacanas do Fortaleza. Clássico, não deixa de ser clássico e não deixa de ser bonito. A gola valoriza demais, né? E, claro, isso aqui não vai aparecer. Mas essas aplicações aqui dentro são fantásticas. Atrás, a gente tem também, continuando, que normalmente, hoje nas camisas, o que é... Nós estamos em 2023, o que é comum é o número em transfer, né? Aqui não, o número é sublimado e todo mais é em transfer. E esse transfer é pra ser usado uma vez só aqui, ó. Então, ele já vai tendo, já vai ficando aqui com os seus defeitos. Prefeitura de Fortaleza comprou e entrou aqui dentro do número. Eu dou nota 7,5 pra essa camisa. Eu dou nota 8, eu gosto muito dela. E eu adoro essas camisas, assim, que já vem com história embarcada, né? A história do stand transfer aqui. Só em transfer aqui, gente, tem seguramente aqui, lá atrás, uns 100 reais. Hoje é a preço 2023, né? Enfim, camisa que, por isso, por esses detalhes, ela é uma camisa única. É isso aí. Muito obrigado.